Descalço Vim em face ainda à distância Menino Deus, Jesus da minha infância Tudo o que tenho e nada tenho é Teu Venho da estranha noite dos poetas Noite em que o mundo nunca me entendeu E trago as mãos vazias dos poetas Menino Deus, amigo dos poetas Tudo o que tenho e nada tenho é Teu Frio mundo ardo e sanguentei as ruas Onde o demônio em vão me aparecer Porque as estrelas todas eram Tuas Menino irmão dos que agam pelas ruas Tudo o que tenho e nada tenho é Teu Quem te ignorar ignora os que são tristes Oh meu irmão, Jesus triste como é Oh meu irmão, menino de olhos tristes Nada mais tenho além dos olhos tristes Mas o que tenho e nada tenho é Teu Oh meu irmão, menino de olhos tristes Oh meu irmão, menino de olhos tristes Mas o que tenho e nada tenho é Teu Tchau Legenda Adriana Zanotto